Olá, comunidade Dash no Brasil! Eu sou Ezequiel Gomes, editor-chefe do site Dashbr.com e hoje eu gostaria de conversar com vocês fazendo uma breve comparação entre cinco características nas quais o Dash é melhor do que o Bitcoin. Quando a gente compara o Dash e o Bitcoin, a gente está trabalhando com duas realidades diferentes, mas que tem muito em comum. A Dash seria, vamos pensar, um desenvolvimento da revolução causada pelo Bitcoin, que é a criptomoeda mais antiga, mais valorizada, mais reconhecida mundialmente. E a Dash entra dentro dessa esteira dessa revolução para tentar colocar algumas qualidades e características que o Bitcoin ainda não tem e não sei se um dia terá. Então vamos lá colocar as nossas cinco características nas quais a Dash é melhor do que o Bitcoin. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de falar e mencionar da questão do tempo de transferência dentro de uma transação. Geralmente, as transações feitas em Dash são muito mais rápidas do que as transações feitas com o Bitcoin. Claro que isso remonta a toda a discussão da escalabilidade, o Bitcoin tem mais volume de mercado, tem mais transações, a rede ainda não está preparada para lidar com essa questão da escalabilidade, que é um grande debate dentro do mundo do Bitcoin também. Mas a Dash já se antecipou e já conseguiu resolver alguns dos problemas implicados nessa questão. De maneira que se você fizer comumente uma transação com o Dash ou com o Bitcoin, a transação com o Dash será significativamente mais rápida e essa é uma característica na qual a Dash já superou o Bitcoin. Segunda característica seria a questão do custo da transação. Com a nova atualização da Dash 12.2, hoje nós temos, vamos pensar assim, uma diminuição da taxa das transações em Dash, que praticamente tornam essas taxas em frações de centavos de dólar. Se você quiser fazer uma transação com o Bitcoin, entretanto, dependendo aí do nível de dificuldade, de velocidade que você quiser fazer, você pode pagar até algo como 10 dólares, né? Então você percebe assim uma ampla diferença na questão das taxas de transação entre a Dash e a Bitcoin, e esse é mais um ponto no qual a Dash já superou o Bitcoin, ok? Terceira característica é o seguinte, tem que ver um pouco com a ideia do anonimato, ok? A relação entre a privacidade e a publicidade da blockchain é uma questão interessante, que chama a atenção de muita gente, e muita gente já percebeu que a blockchain do Bitcoin, ela acaba tornando, assim, os seus usuários possivelmente vulneráveis à questão de identificação, e aí seria uma espécie de quebra de sigilo bancário. Se você conhecer o endereço atrelado a uma pessoa, você pode ver todo o histórico atrelado àquele endereço, e aquilo pode fazer você ver quanto dinheiro a pessoa tem, ou pelo menos naquele endereço específico, e etc. A Dash busca responder a isso através da função PrivateSend, que é o envio privado, que faz o quê? Uma mescla das transações, para que as pessoas não saibam de onde partiu realmente de fato um fundo específico, dentro de uma transação específica. Então em relação à privacidade, a Dash já deu um passo a mais no Bitcoin em relação a esta questão. Quarta razão pela qual a Dash já superou um pouquinho o Bitcoin. Tem que ver com a questão da governança na moeda, especialmente em busca daquilo que a gente chama de consenso. Conseguir consenso dentro de uma comunidade descentralizada é um dos grandes desafios desta revolução estar implicada nas criptomoedas, ok? Então o que acontece? Para você conseguir um consenso no Bitcoin, existem aquelas discussões enormes e praticamente infinitas, e que no final das contas, às vezes, acabam até não dando em nada. No Dash, com o sistema de masternodes e votação, a Dash consegue conseguir consenso dentro, assim, das decisões para o avanço da rede, de uma forma geralmente muito mais rápida, e muito mais efetiva, e muito mais simples, vamos pensar assim, do que as grandes discussões que existem na comunidade do Bitcoin. Então em relação a esse ponto, a Dash já superou alguns dos problemas atrelados ao Bitcoin, ok? E por último, a questão do financiamento. Como é que os desenvolvimentos e melhoramentos da rede do Bitcoin acontecem? Através de investimento de capitais e indústrias, empresas e bancos, e pessoas interessadas em desenvolver o código e criar aplicações e etc. O que implica dizer que o Bitcoin é financiado, vamos pensar assim, de uma forma externa, de uma forma terceirizada, ou até inclusive centralizada, e que acaba criando conflitos de interesse dentro da rede. A Dash resolve esse problema separando 10% das moedas criadas a cada atualização do bloco para criar uma espécie de tesouro, de fundo de reserva, para que a Dash use para o próprio financiamento dos seus sistemas, do seu marketing, da sua expansão como moeda no mundo, ok? Claro que todas essas questões podem ser discutidas, e são amplamente discutidas na comunidade das criptomoedas. Muita gente ainda considera o Bitcoin superior ao Dash. A gente também não está numa guerra entre moedas, para dizer eu sou melhor, você é melhor, não é esse o ponto. Mas o ponto é entender que nessas cinco características específicas, nós que somos entusiastas da Dash Dinheiro Digital, acreditamos que a Dash já superou o Bitcoin. Dash Dinheiro Digital Dash Dinheiro Digital Dash Dinheiro Digital Dash Dinheiro Digital Dash Dinheiro 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 O que é isso?